E aí gurizada do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Tonelada Game. Hoje o vídeo é Call of Duty Black Ops 2, operação de... De, 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 de... Operação Hijack. Então vamos lá galera, pegar minha Mismic com Laser Sight e Kick Draw. Pra dar essa mira assim. Vai que cola, ó. Já varou um. Mas meu amigo perdeu ali o... O Kill. Tava dando lag, eu parei a gravação, mas já voltei rapidamente aqui. Jogaram um YP aqui. Sai que o bagulho é tenso aqui galera. Jogo muito rápido. Nossa. Beleza, mas vamos lá. Vamos lá que esse jogo é meio frenético. É muito rápido galera. Não estou acostumado ainda a ter esse jogo. Pera não, fi. Uma coisa que eu não gostei desse jogo é... É o Heap Fire. É muito fácil, é muito fácil. Matar no Heap Fire aqui. Não precisa ser foda pra jogar esse jogo. É só ter... Noção de jogo mesmo. Morrendo desse jeito não dá, né galera. Melhorar esse frego aí. Melhorar aí. Vamos, vamos, vamos. Não sei jogar muito, mas... Já aprendi aí galera. Nossa. Porra, é isso rapaz. Tá ficando doido, é? Ficando doido, é? Opa. O respawn foi aqui. Ah, velho. Negativo nem positivo. Mas tamo lá. Também tá aqui. Correu. Tem negado aqui. Ali, caralho. Opa. No Black Hill. Avenger. E muitas paradas loucas aí. Que eu não sei o que é. Vamos me liberar primeiro. Não, cara. Que é isso? Porra, parece que o cara tá com um emboot. Deixa eu dar um Instagram lá dali. Vamos ver se ele pega aquela galerinha por trás ali do mal. Pra que mirar, né galera. Vai no hip-fire mesmo. Opa. Tem um aqui que eu tô levado. Tem um aqui. Já tirei ele. Tem um ali. Me atirei. Não vou nem dar bola. Vou pegar ele pro trás. Nossa. Que é isso. 9 barra 6. Mais ou menos. Um KDzinho bom. Vamos fazer um KD bom aí, galera. O KDzinho bom. E aí, cabra safado. Sai, cara. Nossa. Que é isso, cara? Que merda eu fiz. Mas vamos lá, vamos lá, que o time também não ajuda. O que é onde tá esse cara? O que é onde tá esse cara? Vou pegar o KDzinho. Batejar 3 aqui. Vamos ver se ele pega pelo menos o Way V, né? Pelo menos o Way V. Liberamos já o Way V aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos ver. Guardião Guardião Vou botar essa porra aqui Quando você ia, nunca joguei com isso Esqueci de tirar isso Ah, não dá? Corre, cara Isso é louco Não dá, corre Lightning Striker Ah Esperar um pouquinho Vamos lá Vamos lá time Vamos ver se matou alguém Pelo menos Estou ruim Estão aqui em cima de novo Vamos tirar essa carinha Estão ganhando Estão ganhando Estão ganhando Subir primeiro Subir primeiro Que eu não sou bestia Tem um aqui subindo Dois Três Hihihi O EVMENT Novamente A gente pega esses cabinhos aqui Ó Tem um subindo aqui também de novo Sai, 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 sai Tchau Finalizando com Final Kill Candy Headshot Pra que mirar né? Seu negocio é Conta Strike Hihihi Hihihi E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou daquele like favorito, e não se esqueça de avaliar esse vídeo, e valeu e até o próximo vídeo.